Me diga, tanto, vai pra você, aberto todo o meu pecado Eu sei que te vejo e verdadeiro, meu mesmo partido Eu vou desistir, quero você só pra mim Pode te deixar, me diga o feliz Fazer o que? Não a voz direta, me postou A caixão, meu vida, me surto Tudo fica aí, só te faz nesse momento Vem comigo, eu te levo no céu Se continua, me diga, me diga, te dá tua fé Estarei contigo na alegria Não, na toda vida, tudo está aí Vem comigo, viva nessa condição Não vai lá pensar, tem sentido, a sensação Foi você no meu coração e você não vai viajar Funda de mundo, poder na cidade Vem nas estrelas, com arte da felicidade Afinal, idade, não define a unidade Eu tô aqui de ser, e você pode não acreditar A arte, verdade, agora eu sei o que é Amar com você, e mais vezes, poemas e poesia Penso em você, a noite penso em você, que dia Fica com a mão de sal, chocolate, com amor Mas eu prefiro, o céu, a rima com amor Você tem que ser, filho, com a presença Pra mim você é, a minha misseta Fazer o ponto de fada virar Realidade do meu plano, vai ser minoridade Tenho a chance de um futuro, de uma família De algo que gosta de alcançar, dignamente, agravidão Eu sei, sei que é cruel, mas é que você tem que virar Mas vai te fazer confusos, e se perderam Eu não venha na cinta Você tem que ir embora, eu vou tentar te enganar Você tem que ouvir de namorar, eu tô nas minhas correntinhas Sou escuro, eu não sei E tenho muito a dúvida de ser pobre Repete, horrível, pobre, sempre o mundo Livrando as bandeiras que a vida gostaria Vem melhor, você tem que olhar Simplesmente, quem gosta de si A gente não gosta de nós, existe aqui E as casas são a casa de frente São como pobre, o jorno é o recado Na semana eu não falo Chegando, me uniu, conquistando meu esposo Se eu despeço certo, fui a porta Conseguindo o céu, vou fugir E morreu Gostava tanto de você 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 Eu sou você Obrigado, Matéria Lima Obrigado, Matéria Lima Matéria Lima, muito da hora mesmo Se fosse há 25 anos atrás Meu pai ia falar ali, Guilherme Você tá mentindo do bagulho de jogo, do calor que parece, né?